Gente, gente do céu, tô até emocionado. 400 inscritos, véi. 400 inscritos! Muito obrigado, gente. Tá, como comemoração, vamos jogar um duelo. Né, gente? Nossa, 402 inscritos já na hora que eu tô gravando. Muito obrigado, gente. Tô até emocionado. Tá, vamos subir aqui, né? Vou subir aqui, ó. E vou ganhar por vocês, véi. Matei... Matei dois, gente. Se não fosse... Se não fosse... Se não fosse... Os 400 inscritos, eu não matava ninguém, véi. Nossa, eu matei todo mundo, véi. Nossa, gente. Deus abençoe vocês. Muito obrigado também pelos 400 inscritos. E tá... How are you? Onde está? Aham! Achei vocês! Pensaram que ia escapar? Como que me mataram com o martelo? Me explica aí. Como que me mataram com o martelo? Se eu tava longe. Tá de hack, véi. Tá, eu vou usar a famosa técnica. Eu tenho que usar a famosa técnica. Gente, eu tenho uma esperança pra continuar aqui o jogo. Eles ficam brincando com o monstro e, ó, já tomou um dano. Já tomou um dano. Morreu já? Uhum. Não, pera aí. Oxe. Não, gente, tem um plano. Vou fingir que sou amiguinho e vou matar. Ô, gente. O bom é que... Eles vão se matar rapidinho, gente. Ó, eles vão se matar rapidinho. Que eles ficam colocando monstro. Olha que dá. Olha que dá colocar monstro. Tá, pra eles não poderem fazer a minha caminhada, eu vou colocar o Starhead. Vou colocar o Angiang. Vou colocar essa minha opa aqui. E boa, véi. Vai, corre. Vamos matar esses caras. Paradinho, tá meu fichinho. Caraca. Tá, para lá. Bora fazer amizade aqui. Bora fazer amizade aqui com eles, né? BR? Você é português? Meu Deus. Eu escrevi tudo errado. Eu sou do Brasil. Meu Deus, escreve certo. Mapa BR? Mapa BR? Mapa BR? Mapa BR? Espera aí. Mapa BR? Vou ensinar alguém a entrar em mapa BR. Mapa BR? Mapa BR? Mapa BR? Mapa BR? Ei? Ei. Mapa BR? Mapa BR brasileiro? Pelo jeito não tá falando nada, ficou mudo Então não vai dar pra... Peraí, deixa eu escrever no quadro Talvez seja mais fácil Gente, mas Deus abençoe vocês Obrigado pelos sete inscritos Sete inscritos? Quatro centros É que eu tô lembrando dos meus vídeos antigos Né, gente? Eu vou te dar um pra... Pra entrar... Ei... Tô aqui, tô ensinando aqui, ó Tô alguma coisa me dando dano É ok Matei aqui já Eu tô ensinando aqui, ó Me serve os brasileiros Você vai... Rapaz Rapaz Não, sério? Ah não, eu peguei o bicho Não, 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 não Peraí O cara não é que tá bugado, né? Eu acho que é mais seguro Ficar com o modelo na mão Do que não mesmo Ixi, velho Tá, beleza Eita Eita, velho Boa Gente, mas Deus abençoe vocês, né? Obrigado pelos Quatrocentos inscritos E... Falou Deus abençoe vocês Tchau Falou E aí ...